Bom galera, que é o seguinte, tem umas madeiras aqui que eu ganhei, que é uma cama E eu vou transformar isso num rack Olha aquele desenho pra mim que eu fiz lá em cima do computador, Morela Então, vou fazer uns cortes nela ali e tal, cheio de coisa e coisa e tal Esse aqui é meu assistente, ó Vai ser mais ou menos isso daqui, ó Mais ou menos Aí eu vou mostrar depois de, olha o que vai montando aí, beleza? Eu vou buscar certo Bom, é isso aí galera, a princípio é assim, ó Vai ficar desse tamanho aqui, dois metros Agora vai a travessa aí embaixo E as travessinhas aqui, ó Essas travessas vão aqui, ó Tem aquele recuo ali Mais ou menos isso daí Vamos ver aí depois de pronto, como vai ficar Beleza? Ó, é isso aí galera Vou colocar da parte de baixo Aí eu tive que fazer um encaixe desse lado aqui Ficou perfeito, mas É isso aí que dá pra fazer E agora eu vou pras travessas Vamos lá Olha galera Essa parte aqui vai lá dentro Fica no meio aqui Depois tem três pequenininhas ali Que vão em cima E vai essa outra madeira em cima Vamos lá Vamos lá Bom galera, tá aí, ó Bom pessoal, aqui ó Tá de cabeça pra baixo Aqui é os dois pés Aqui são tiras de carpete De forração Que eu vou colar aqui, ó Porque Porque O O revestimento do piso lá da sala é taco E eu mandei reformar faz pouco tempo Então tá tudo novinho, ó É isso aí pessoal Tá colado Cola de contato Né? Vai ficar com o pezinho, ó Bem baixinho, ó Um centímetro e meio aqui Né? Pra poder colocar A mão de baixo aqui Se quiser Arrastar ele de um lado pro outro É isso aí Depois eu vou mostrar ele no lugar Lá colocado É que eu vou ter que mexer no Eu vou fazer o painel da TV também Eu vou ter que subir mais a TV Mas eu vou mostrar ele no lugar lá depois Beleza? Aí galera, aí vai sair esse rack aqui, ó Né? Esse rack ele já tá todo empenado já Tá? Mas é um rack até bom É da... Rudinick Né? Aí eu tenho a madeira lá que eu vou fazer um painel maior Pra essa TV E eu vou subir ele Né? A TV vai ficar um pouquinho mais alta Porque o rack que eu fiz lá é mais alto aqui, ó Né? Vai pegar aqui na soundbar aqui, ó Né? Vai passar um pouco aqui, ó Né? Esse rack aqui é baixinho Ele deve ter acho que... Quarenta E aquele lá eu fiz com sessenta ou setenta Não sei, pode ser até que encaixe aqui Mas pelo jeito não Vai ficar alto E aí eu fiz a medida embaixo lá daquele rack Pra encaixar o subwoofer ali, né? E eu do lado de cá Aquelas... Parada embaixo ali Pra encaixar aquele modem ali Né? E o receptor da TV aqui, ó E aí eu vou tirar o... O sapato do meu neto... Da minha neta aqui Né? E aí depois eu vou ver aquele lá se eu vou colocar fundo nele De Duratex ou não, né? Esse daqui tem um metro e oitenta Aquele lá que eu fiz tem dois metros Então a madeira aqui vai ficar com dois metros também Né? Eu vou tirar a estrutura de trás desse... Desse painel pra colocar na outra madeira que eu tenho Que é uma madeira mais clara Né? Que aí vai caber a TV e vai sobrar um espacinho Eu acho que é isso Mas depois eu vou mostrar tudo montadinho certinho Né? Lógico que eu vou emendar esse vídeo aqui Vai ser um vídeo só, né? Mas só pra vocês... Sacarem aí que são... São... Vídeos... Cortados, né? Beleza? Valeu galera! Bom, tá aí pessoal O resultado final, ó Mas de qualquer jeito eu vou... Colocar fundo Porque os fios ficam tudo aparente ali, né? Aí eu tinha madeira Acabei resolvendo fazer o painel também Essa madeira aí, ela ficou do... O mesmo tamanho do... Do rack, né? Deixa eu abrir a cortina aqui Aí aqui ficou o subwoofer Aqui ficou a... A soundbar Aqui é o da TV Aqui é o modem Aqui é o modem Né? Aí esse painel aí ficou... Ele tem... Dois metros Não, minto! Dois metros não Ele tem um e oitenta Um e oitenta Um e oitenta Tá? Pronto aí! Madeiras que estavam paradas aí Né? Essa aqui é tudo madeira de cama Né? Que eu ganhei Né? Vocês viram aí no primeiro vídeo Aí tá o resultado da reciclagem Reciclagem de madeira Beleza? Valeu galera! Obrigado!